É a Tiel Não vou acreditar Não vou me entregar, tenho medo Os sonhos desfeitos O homem perfeito Que eu pensava, que esperava Pra me ter se foi Perdão, para que deixar tudo assim? Você não pensou antes de me perder Não vou esquecer o que você fez Hoje eu quero ficar só Pra não ter que sofrer mais uma vez Quando você me deixar Se te amo ou te odeio O que sinto nem sei Mas você foi responsável Pelo quanto eu chorei Hoje eu quero ficar só Eu não quero mais chorar por esse amor Não quero mais chorar Não vou esquecer o que você fez Hoje eu quero ficar só Pra não ter que sofrer mais uma vez Quando você me deixar Se te amo ou te odeio Se te amo ou te odeio O que sinto nem sei Mas você foi responsável Mas você foi responsável Pelo quanto eu chorei Não, não Hoje eu quero ficar só Eu não quero mais chorar por esse amor Não, não Não, não Não quero mais chorar Mas você foi responsável